Os problemas que as grandes cidades enfrentam fazem com que o planejamento de urbanização seja de fato cada vez mais importante. Em Salvador, a Condé, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, é responsável por grande parte dessa tarefa. E a gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Condé, José Trindade, ele que também vem sendo apontado como o provável candidato a prefeito de Salvador nas eleições do ano que vem. Um possível candidato com apoio do governo do Estado. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Laís. Bom dia, Ernesto. Aqui, toda a equipe. Bom dia a todos os ouvintes aqui do A Tarde FM. Eu sei que a gente vai falar sobre a atuação da Condé, mas já que toquei no assunto, vamos começar logo com isso. É uma candidatura que está encaminhada? Uma pré-candidatura, senão já fica inelegível. Se ele disser que é candidato, agora já é. Exato, exato. Uma pré-candidatura, para ser bem justo aqui. Mas os ventos estão soprando a favor? Diz para a gente aí. Na realidade, Jefferson, eu aproveito essa oportunidade que nos é dada aqui pela A Tarde FM, a qual eu agradeço aqui estar presente. Nós fazemos parte de um grupo político. Esse grupo político é comandado aqui na Bahia pelo governador Gerânimo Rodrigues. Tem aqui o ministro Rui Costa, o Jacques Wagner, o Lidice Otto. É uma série, um grupo realmente coeso e vitorioso. Dentro desse processo, eu sou um soldado do grupo. E como soldado do grupo, eu tenho que estar à disposição para a missão que me for dada no momento que me for dada. Nesse momento, nosso compromisso com o governador Gerânimo Rodrigues é trabalhar pelas 417 municípios da Bahia. Então, nós temos aqui uma intervenção em vários desses municípios e temos que procurar estar atento, trabalhando e focado para esses municípios. No momento oportuno, esse grupo político, o governador Gerânimo, com esse conselho político, vai sentar e definir. Primeiro, o programa que nós temos em Salvador. Por que programa nós queremos? Provavelmente, será um programa de confronto com o que está sendo feito hoje na Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem um projeto político e que não gosta de trabalhar e transformar a vida de pessoas. Nós temos um projeto já vitorioso, está aí há 16, 17 anos na Bahia, que é cuidar de gente. E esse é um confronto que haverá de existir entre os dois programas, Prefeitura e Governo do Estado da Bahia. Vamos botar logo pimenta no salão, já que você está falando desse assunto. Vamos falar de centro histórico. Eu estou botando o centro histórico na conversa porque ali tem uma presença forte, ações da Condé, obras da Condé ali, ou já executadas, ou em andamento, ou por iniciar. E tem também uma presença, evidentemente, forte, marcante da Prefeitura, não só porque a Prefeitura está lá, o Palácio Tomé de Souza está lá, mas tem ações, efetivamente, da Prefeitura também. Foi inaugurada uma Prefeitura-Bairro no local lá. Agora uma subprefeitura, tem a Prefeitura-Bairro do centro ali e tem a subprefeitura do Pelourinho, que está lá no prédio que era antigamente o Instituto ACM. Colocando isso, tem muitos elementos simbólicos, inclusive, misturados nessa história. Eu te pergunto, o fato do presidente da Condé, que deve ficar no cargo pelo menos até abril do ano que vem, caso a sua pré-candidatura se converta em candidatura, você teria até abril do ano que vem para se desincompatibilizar. Mas esse intervalo, já nesse momento de tensionamento, até de crítica, como o senhor acabou de fazer aí a Prefeitura, isso não cria embaraços para que ações que são necessárias, elas aconteçam sem nenhum tipo de descontinuidade, pelo menos até abril do ano que vem? Não. Na realidade, nós temos o foco de gestão. O governo do estado da Bahia, através da Condé, através das outras secretarias, ela continuará atuando de forma administrativa, seja em qualquer cidade do estado da Bahia, para melhorar a vida das pessoas, levar a qualidade de vida das pessoas. Particularmente no centro, naquele centro antigo, nós temos na Condé realizado ali mais de 300 intervenções de urbanização daquelas vias, seja da parte de pavimentação, acessibilidade, reforma daqueles casarões, manutenção daqueles casarões antigos ali, para que a gente possa levar ali uma tranquilidade. O governo do estado da Bahia, nessa 15 ou 20 dias atrás, proporcionou ao centro antigo uma segurança maior ali, colocando viaturas, colocando homens naquela região ali, para levar realmente a segurança toda naquele entorno ali, do centro antigo. Então não tem competição que atrapalhe. Nesse caso, a competição nos é favorável para a cidade, como foi, por exemplo, no caso das obras de contenção de costas. Parece que houve uma gincana e a cidade saiu ganhando. A prefeitura fez contenção, a Condé, o governo do estado através da Condé também. Não, aí eu vou até ajustar um pouco e esclarecer um pouco em relação à contenção de encostas. Na realidade, a contenção, a verdadeira contenção de encostas, quem faz é o governo do estado da Bahia, com o carimbo de qualidade da Condé. A prefeitura faz uma coisa chamada geomanta, que é um método construtivo paliativo, ou seja, o geomanta tem vida útil, ou seja, ela fica ali existindo, sem maiores problemas, durante 5 a 10 anos. Diferentemente da contenção de encostas, que é um trabalho mais duradouro. A prefeitura faz coisa duradoura, definitiva. A prefeitura empurra com a barriga, ela não resolve. É válido? É. Pelo menos faz alguma coisa em um determinado momento. Mas empurra com a barriga o problema. Porque a geomanta, quando ela foi feita, 5 anos depois, 5, 6, 10 anos depois, ela dá problema. A geomanta é feita, como diz, um paliativo, para depois você vir e fazer uma encosta digna, uma encosta definitiva. Então, a parte de encosta da Bahia, que fique bem claro, quem faz o trabalho bem feito, de verdade, é o governo do estado da Bahia. O que impede da CONDER fazer essa contenção de encostas em todas as áreas que precisam, de fato, de uma contenção de encostas? Na realidade, o plano diretor de encostas, a encosta é uma responsabilidade da prefeitura, municipal, constitucional da prefeitura. O plano diretor de Salvador, ele é de 2004, ou seja, para o ano, já faz 20 anos, e não foi feito um novo plano diretor. O plano diretor, quando foi feito em 2004, é responsabilidade da prefeitura fazer as encostas, ela fez pouquíssimas encostas naquele momento. Naquele momento, foram identificados 435 pontos de risco em Salvador. A CONDER, em 2015, quando sumiu o governador Rui Costa, sensibilizado por ter sido morador de uma encosta, ele pegou para o governo do estado a execução de encostas. E aí, nós já vemos fazendo mais de 130 encostas, verdadeiras encostas, contenções de encostas em Salvador, tem mais 20 em fase de andamento de obras. E semana que vem, nós vamos assinar um contrato aqui em Salvador, com a Caixa Econômica Federal, para que a gente possa fazer novas encostas em Salvador. Ou seja, quem abraçou essa responsabilidade foi o governo do estado da Bahia. O que mais o senhor poderia apontar como prioridade nesses próximos meses, agora para 2023, por exemplo? Eu sei que no ano passado, a CONDER executou mais da metade do orçamento do governo do estado em execução de obras em todo o estado. Para este ano, o que está previsto? O que é prioridade na avaliação da CONDER? Por exemplo, nos foi demandado pelo governador Jerônimo Rodrigues o novo Teatro Castro Alves. Na realidade, o Teatro Castro Alves é uma obra que é tombada pelo IPAC, mas nós vamos fazer uma nova, um novo por dentro, vai ser um novo Teatro Castro Alves. Essa é uma obra que deve demandar um investimento de mais de 200 milhões de reais e que a CONDER já está estudando internamente com sua equipe, sua valorosa equipe, para que a partir de junho, meado de julho aproximadamente, a gente possa botar uma licitação reformando todo o Teatro Castro Alves. Então, toda a parte da sala principal, do foyer, da acessibilidade, de elevadores, nós estamos montando isso. A obra que deve durar quanto tempo? A ideia nossa, nós tivemos a oportunidade de sentar ontem, Jefferson, e definimos com a equipe técnica nossa que a ideia é 12 meses para a gente poder entregar a sala principal e foyer, ou seja, aquela entrada principal, e em um segundo momento, mais 12 meses, para a gente fazer todo o acabamento, não só a recuperação externa, como a parte de elevadores, uma parte toda. Ali você tem 10 andares de obra ali, atrás. É realmente um mundo ali dentro, quem vai, quem conhece, tem a oportunidade de conhecer, é o mundo do Teatro Castro Alves. Então, a ideia é a gente, em 12 meses após a ordem de serviço, nós entregarmos à população baiana o novo Teatro Castro Alves, ou seja, a sala principal, mais o foyer. Então, o TCA de volta para o público só... 2025. No final de 2024. Se Deus quiser, 2024. 2024 ainda termina. Essa parte, essa primeira etapa... A sala principal, né? A sala principal e o foyer da entrada ali. O foyer, bilheteria, aquela frente ali. O que mais, presidente? Nós temos uma grande obra, que é uma obra de drenagem. Essa obra de drenagem deve estar saindo também nos próximos 15 ou 30 dias, para atender toda aquela parte de Maçanandu, o Balagazo ali, que alaga, qualquer chuva ali, alaga muito ali. Então, a ideia nossa para Salvador é fazer essa grande obra de macro drenagem aí. Fora as escolas, nós estamos entregando... Ali na região da Cidade Baixa, a região da Calçada também, alagamento ali é a coisa mais constante, né? Constante ali. Está incluída essa região? Não, ela pega mais uma área próxima a Maçananduba, Alagazo nesse momento. E para essa área especificamente ali da Calçada, para quem vai acessar a suburbana aqui? É, você se lembra que naquele trecho ali, tem um supermercado no lado esquerdo de quem vai, antes, como no começo da suburbana, a prefeitura fez uma obra ali. E aquela obra não foi feita dentro da boa técnica de engenharia, que qualquer chuva ali alaga todo aquele problema, aquela área. Então, nesse quesito de obras de mobilidade, né? Que a gente está o tempo inteiro sempre com obras na cidade, são importantes, mas enquanto elas transcorrem, geram um transtorno que é inevitável de qualquer obra, né? Mas a gente vê também, nesse ponto, dificuldades de entendimento, de relacionamento entre prefeitura e governo do Estado. Na integração tarifária, na integração do transporte metropolitano, e também até na própria escolha de modais, os modais de transporte. A gente está com o BRT em fase de implantação, e certamente vai cair na prova de qualquer candidato, de quem venha a ser candidato ano que vem, a questão do VLT, ou do trem do subúrbio, que está parado e as pessoas da suburbana têm um aumento muito grande na despesa com transporte, saíram de 50 centavos do trem para praticamente R$ 5,00 na tarifa de ônibus. O que é que está no radar da Condé de intervenção nesses próximos anos, além da... já estamos perto aí do próximo tramo do metrô entrar em operação. O que é que tem de projetos na gaveta da Condé para Salvador, presidente? Se eu pudesse fazer um rápido histórico aqui, eu diria a você que não há conflito. Por que não há conflito? Porque todas as grandes obras de mobilidade urbana em Salvador são realizadas pelo governo do estado da Bahia. Basicamente isso. Se você pega do aeroporto, você sai do aeroporto, você tem o complexo de viadutos 2 de julho, o governo do estado da Bahia. Você pega todas as obras na paralela, aqueles viadutos, aqueles retornos, complexo de viadutos do Imbuí, de Narandiba, o governo do estado da Bahia. Se você vai em direção à Rota do Abacaxi, aquele complexo foi de viadutos do governo do estado da Bahia. Você pega a via expressa da Bahia de Torres Santos, que deságua no porto, naquela área da Criação de Joaquim, governo do estado da Bahia. Nós tivemos a oportunidade de entregar agora dois grandes corredores transversais, que é a 29 de março e a Gal Costa, que interliga a Orla Atlântica com o subúrdo ferroviário. Então, todas essas obras de intervenção na cidade de Salvador foram realizadas pelo governo da Bahia. Porque, muitas vezes, há questionamentos em função da integração, porque, com o metrô, a prefeitura fica criando picuinha, muitas vezes, para fazer a alimentação do metrô, que são aqueles amarelinhos que deveriam sair e chegar até a estação do metrô. A prefeitura cria dificuldades em função da partilha, que já tinha sido definida lá atrás, inclusive com a concordância da prefeitura, da tarifa de ônibus. Em relação ao VLT, que não está nos corpos da Condé, mas é do governo do estado da Bahia, nós tínhamos ali um sistema de trens já precário, um sistema de trens que deveria ter hoje um tipo, algo em torno de 165 anos de uso. Aquelas peças foram acabando, você não tinha peças de reposição. Eu me lembro que as últimas foram compradas em São Paulo, se conseguiu alguma coisa em São Paulo, chegando em determinado momento que o trens já não podia mais andar, porque não tinha peças de reposição. Então, ela foi... e o trens se parou. As pessoas têm esse projeto de VLT do governo do estado da Bahia, através da Secretaria da SEDU, com a CEINFRA, para atender aquela região. Então, Tom, eu estou com a impressão que a posição de pré-candidato trouxe de volta o combativo vereador Zé Trindade. A impressão minha, o presidente da Condé, está com sangue no olho, como tinha o vereador Zé Trindade. Eu sou uma pessoa focada, determinada e com coragem. Eu acho que a gente tem que ter coragem para fazer, determinação e foco nas realizações. E nós temos esse foco dentro do nosso eu, para que a gente possa estar executando, realizando cada vez mais. Então, a gente procura ser um tocador de obra, um realizador e de entregas. O governador Rui Costa teve a oportunidade de nos confiar nas grandes obras de policlínica, teve a confiança de nos delegar a Condé às obras das escolas de tempo integral. E agora o governador Jerônimo, que me manteve no mesmo cargo, a confiança de tocar um TCA para que em 12 meses a gente possa estar entregando a parte principal do Teatro Castro Alves. Por mais que o caminho ainda seja longo e as conversas ainda estejam muito no nível da especulação, das possibilidades, essa ideia de pré-candidatura a Salvador no ano que vem é algo que faz parte dos seus projetos políticos? É uma ideia que, de fato, cai no seu colo como muito agradável? Até para a gente encerrar a nossa conversa. Só completando a pergunta, Jeff, fica no PSB ou vai PT? Pronto, vamos fazer um pacote só de respostas. Na realidade, a minha história de trabalho por Salvador me coloca naturalmente esse desejo. Não posso negar. Mas nós fazemos parte do grupo político, que esse grupo político é comandado pelo Jerônimo, junto com esses partidos aliados, todo esse conselho político e que o governador Jerônimo, no momento oportuno, ele vai chamar esse conselho político e vai definir primeiro um projeto. Qual é o projeto que nós queremos para Salvador? Eu entendo que seja o contraponto de uma prefeitura que não cuida de gente para um governo do Estado que tem essa preocupação em cuidar e transformar as pessoas. Em relação a partido político, isso vem ao longo. Primeiro, a gente tem que definir um projeto para Salvador e a partir daí você buscar realmente o nome e o partido, o que vai ser um partido a base aliado. E já está provado, mais do que provado, que quando se junta esse time, vou chamar assim, esse timaço que hoje é comandado por Jerônimo, Rui, Wagner, Otto, Lidze, Barcelona, isso é um time imbatível. E já provou nas últimas eleições que é um time imbatível. Só fez deixar... Saindo pela tangente, né? Saindo pela tangente, mas está certo. Escorregou. Agora, vamos tentar mais uma para ver se ele vai. Um candidato branco, homem branco, certamente vai procurar uma composição de chapa interessante. Cabe bem aí uma candidata preta? Na verdade, esse candidato branco, homem que seja, eu acho que isso fica em segundo plano. Eu acho que nós temos que procurar para a cidade de Salvador e no nosso grupo político tem diversas pessoas que têm legitimidade para pleitear essa posição de candidato. E o que eu entendo é que a gente tem que procurar o melhor nome, o meu nome mais capacitado para tocar esse projeto político. Independente de cor, de raça, temos que procurar o mais preparado para vir comandar. Isso aí, logicamente, a composição de chapa também faz parte da composição política no momento oportuno. Saiu pela tangente de novo. Mas está certo. José Trindade, presidente da Condé. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso e volte sempre. Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. Um abraço a todos. Um abraço. Agora 8h51 na Tarde FM.